Música É no momento das convenções que os partidos definem seus candidatos. Elas devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. A convenção é um evento intrapartidário. Os nomes e chapas são submetidos ao julgamento dos filiados. Geralmente, esses nomes levados à convenção têm o apoio da maioria, mas olha, pode haver disputa entre os nomes. É também o momento de definir o número de cada candidato para a urna. Ao final, a lista dos candidatos homologados em convenção é enviada à Justiça Eleitoral, que irá analisar os critérios de elegibilidade e decidirá se o filiado está ou não apto para a disputa. Música 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 Música